Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde tem início neste momento a entrevista coletiva com o vice-presidente da República, Michel Temer, e os ministros das cidades, Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, e o líder do governo no Senado, Delcídio Amaral. ...das reonerações, chamadas desonerações, que está na pauta do Senado, e é o último tópico do chamado ajuste fiscal. Vocês sabem que nós, com muita frequência, nós falamos desse tema, aprovamos as três medidas provisórias do ajuste na Câmara e no Senado, além daquelas que tratavam do imposto de renda, e agora, volto a dizer, fecha-se o ciclo deste ajuste fiscal com aprovação no Senado Federal. É claro que também fizemos uma análise da conjuntura política, e ao fazermos análise da conjuntura política, estamos todos muito tranquilos em relação às providências que o governo está tomando. Tivemos informações do sucesso da viagem da senhora presidente aos Estados Unidos, como agora, certa e seguramente, o sucesso se repetirá quando amanhã ela vai à Rússia para a reunião dos BRICS. Concluímos que não houve dificuldades na relação do Executivo com o Legislativo, várias vozes se manifestaram para revelar que todos os projetos mandados pelo Executivo foram aprovados. É claro que há um outro tema, que é mais um tema da sociedade, não é o tema do governo, como foi o caso da maioridade penal, em que se alardeou que o governo perdeu. Mas, com toda a franqueza, este, eu volto a dizer, é um tema da sociedade que é examinado pelos vários setores que têm representação no Congresso Nacional. Então, ficou muito evidenciado lá que, sem embargo, de uma ou outra afirmação negativa, nós temos tido um grande apoio do Congresso Nacional. É difícil relacionar alguma matéria que não tenha sido aprovada pelo Congresso. Fizemos esta avaliação, já estou dizendo agora, conjuntural, para revelar que o governo continua tranquilo em relação àquilo que vem fazendo e o muito que fará ainda pelo país. Bom dia, Catarina Alencastro, do Jornal O Globo. A pergunta é para o senhor, vice-presidente. Recentemente, nos últimos dias, aumentou a movimentação no Congresso Nacional em torno da possibilidade de a presidente Dilma Rousseff não conseguir concluir o seu segundo mandato. Inclusive, com o partido do senhor participando de conversas reservadas nesse sentido. Eu queria saber como que esse assunto foi tratado na reunião e como que a presidente se sente diante do aumento dessa pressão sobre ela. Obrigada. Em primeiro lugar, você sabe que a presidente está inteiramente tranquila em relação a isso. Em segundo lugar, que nós todos achamos que é algo impensável para o momento atual. Eu tenho repetido isso com muita frequência, os partidos aliados têm repetido isso com muita frequência e nós, aqui eu falo mais por mim, eu vejo essa pregação com muita preocupação. Porque nós não podemos ter, a esta altura, em que o país tem uma grande repercussão internacional, nós não podemos ter uma tese dessa natureza sendo patrocinada por vários setores. Nós temos que ter tranquilidade institucional. Nós não temos, vamos dizer assim, crise política, porque a crise política significaria o fato do governo não ter apoio no Congresso Nacional. E pelas minhas palavras inaugurais, vocês percebem que nós temos tido apoio do Congresso Nacional. A questão econômica está sendo ajustada por meio desse ajustamento fiscal e econômico que está sendo feito nos últimos momentos. E aqui eu falo, digo essas palavras para fazer uma distinção no próprio interior da palavra crise. Porque a crise é usada muito genericamente, quando você pode ter uma crise econômica, uma crise política, o que não se quer é uma crise institucional. E evidentemente que levar-se adiante a ideia de um impedimento, para usar uma palavra muito em moda, o impedimento da Presidenta da República poderia revelar uma crise institucional que é indesejável para o país. E acho que isto há uma certa uniformidade nos partidos na base aliada. Bom dia, Marina Franceschini, da Globo News. Queria perguntar para o senhor em relação à sua permanência na articulação política, porque na semana passada o Sr. Presidente da Câmara falou que o senhor vem sendo sabotado por parte do PT e que deveria deixar a articulação. E também se vocês trataram na reunião sobre liberação de emendas, por favor. Olha, você sabe que, em princípio, o Vice-Presidente da República sempre ajuda na coordenação política, em princípio. Nos últimos meses, que verificou-se com mais intensidade esta coordenação política, na medida em que a senhora Presidente me solicitou que adotasse, digamos assim, um pouco mais acentuadamente esta articulação. Eu não sou ministro das relações institucionais, vocês sabem que a Presidente simplesmente transferiu as competências da SRI para a Vice-Presidência. E eu, mais acentuadamente, passei a fazer essa articulação, no que pude ter algum sucesso, na medida em que eu partilho este sucesso com os líderes da base aliada e com os ministros todos que colaboraram para essa tarefa. Entre os quais, aqui estão os nossos companheiros, Aldo Rebelo, Gilberto Kassab e o líder do Senado, Delcídio. Mas todos os líderes ajudaram e todos os líderes nos permitiram essa atuação. Então, digamos assim, essa especulação, se eu vou deixar a articulação política ou não, eu acho um pouco, digamos, fora de prumo. Porque, na verdade, o que se espera do vice é que sempre ajude na articulação política. Em síntese, esteja eu designado pela Presidente ou não, eu continuarei sempre na articulação política do país, não tenho a menor dúvida disso. Emendas? As emendas? Se trataram de liberação de emendas? Ah, as emendas não, não tratamos isso, porque isso eu venho tratando com muita franqueza, junto aos deputados, senadores, líderes, para que as emendas sejam liberadas. Por uma razão singela, as emendas são fruto de uma lei, a lei orçamentária é uma lei para ser cumprida, por isso que é lei, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, nós temos tratado desse assunto, evidentemente tratamos, em primeiro lugar, com a área econômica, que está liberando, liberou valores, e agora, muito proximamente, vamos liberar as verbas, exatamente para dar cumprimento à lei orçamentária. Boa tarde, Vice-Presidente Manuela Borges, da TVCNT. Primeiro, gostaria de saber como é que o senhor avalia a fala do presidente do PSDB, Aécio Neves, que diz que em breve deixará de ser oposição para ser governo. E, além disso, também gostaria de saber que existem rumores de que, caso o Supremo aceite as denúncias contra o presidente da Câmara e do Senado, eles vão trabalhar para o impeachment da presidente, nos bastidores, para até tirar o foco, enfim, existem esses rumores. E, assim, em breve, nós todos esperamos que seja daqui a três anos e meio, quando há novas eleições. Não é verdade? Esta é a primeira palavra. A segunda, essa questão de que o presidente da Câmara e o presidente do Senado poderão incentivar a ideia do impedimento, se forem denunciados, é isso que a senhora disse, não é? Eu não creio que eles estejam dispostos a isso. Eu acho que eles são responsáveis por um setor importantíssimo do país, que é o setor que produz as leis, portanto, o Executivo faz, executa exatamente a vontade do Legislativo. Eu acho que há uma harmonia, embora muitas vezes se diga que há litigância, mas não há entre o Executivo e o Legislativo. Eu penso que os presidentes da Câmara e do Senado, que têm uma história política muito adequada às instituições democráticas, não levariam adiante essa hipótese. Gabriel, TV Band, bom dia. Até complementando a pergunta da Manuela, há esses rumores mesmo de uma certa parceria do PSDB com o PMDB para enfraquecer o PT no poder. Então, eu queria saber do senhor como que está essa relação mesmo com a oposição, até mesmo no Congresso Nacional, em meio a essa crise política que vem sendo mostrada nos jornais, na mídia, de forma geral. Eu acho que a oposição, você sabe que no sistema democrático, especialmente sobre o foco jurídico, a oposição existe para ajudar a governar. Quando ela critica, quando ela fiscaliza, quando ela pondera, quando ela objeta, quando ela coloca, contesta, quando ela contraria, quando ela controverte, ela está ajudando a governar. Esse é o papel da oposição no sistema democrático. Portanto, há dois momentos de oposição. Uma oposição no plano eleitoral, quando você disputa eleições, é natural que seja a situação, seja a oposição, que é chegar ao poder para exercitar as suas ideias. Agora, depois que passam as eleições, o plano é o plano, não é mais o plano, não é o momento político eleitoral, é o momento político administrativo. E por isso que eu digo que a oposição, de alguma maneira, colabora para a boa governança. Então, o diálogo, digamos assim, que se faz entre PMDB, PSTB, tem, vocês sabem que eu faço esse diálogo. Nós tivemos até, no caso das medidas provisórias, a primeira delas, pelo menos, nós tivemos um apoio de setores da oposição, que compreenderam, alguns poucos deputados, senadores, compreenderam a importância para o país. Então, dialogar com a oposição, em primeiro lugar, é uma obrigação dos partidos que têm assento na casa. Em segundo lugar, também é com muita naturalidade que o governo faz esse diálogo. Como acabei de dizer, eu próprio fiz assim, que assumia mais acentuadamente a articulação política. Isso não preocupa. Aliás, isto é fruto do ritmo democrático que nós estamos vivendo no país. Tal seria se a oposição ficasse, de um lado, estanque, e, de outro lado, a situação também estanque. Presidente Temer, boa tarde. Rafael Moraes, Jornal Estado de São Paulo. Eu queria voltar às declarações do presidente da Câmara, porque o Eduardo Cunha disse, semana passada, que o senhor é, abre aspas, sabotado por parte do PT, fecha aspas. Eu queria saber uma avaliação do senhor. O senhor se considera sabotado por parte do PT? Também queria que o senhor comentasse. O senhor tem um discurso sempre de muita conciliação, mas, na avaliação do senhor, o PSDB está tendo uma atitude irresponsável ao defender a saída da presidente Dilma do governo e à convocação de novas eleições. E, além disso, o Estadão mostrou que representantes do partido do senhor procuraram integrantes da cúpula do PSDB para um eventual apoio a um governo do senhor. Como o senhor vê essa movimentação? Se quiser que eu retome, então, a questão de ser sabotado por parte do PT, a questão se o PSDB está sendo irresponsável, e como o senhor vê essa movimentação de integrantes do seu próprio partido em um eventual governo do senhor? Obrigado. Fez três perguntas. E, na verdade, é o seguinte, a primeira delas é a sabotagem, claro. Não há sabotagem nenhuma. Sabe que há naturais dificuldades. É claro, quando você pensa assim, bom, tenho que liberar as emendas, os valores das emendas para dar cumprimento à lei orçamentária. Você tem que fazer um trabalho junto à área econômica para que haja, em primeiro lugar, a fixação de um valor global que será liberado. Vamos governar juntos. Para governar juntos, você vai trazer aqueles que apoiam o governo e dizer, olha, porque governar, viu, não é, faço aqui um parênteses, não é apenas o presidente, o vice-presidente da República e os ministros. Você tem uma governança, não é, que se dá em todo o país, portanto, com a participação dos partidos aliados. E, para tanto, você precisa distribuir as funções governamentais, e eu falo funções governamentais, mesmo quando falo do caso da, sei lá, da Funasa de tal Estado. Você tem que distribuir outros partidos aliados. Isso estava, talvez, tardando um pouco, o que nós estamos fazendo é agilizar. E, para agilizar, você precisa, obediente, naturalmente, à estrutura administrativa da União, você precisa mandar para os ministérios. E os ministérios, às vezes, colocam uma ou outra observação, você precisa conversar com os ministros. Então, tarda um pouco, mas não significa que não será feito. Portanto, a ideia da sabotagem está descartada. É claro que há opiniões no sentido de que podem tentar atrapalhar o nosso trabalho. Não creio nisso. Primeiro ponto. O segundo ponto é das conversas, como é que é, do PMDB com o PSDB. Não, o PSDB está fazendo o seu papel. Acha que terá as suas razões. Eu não quero, acabei de dizer que a oposição existe para ajudar a governar. Eu não quero dizer que ele não tenha, não tenha, por conta própria, as suas razões, que são contestadas por aqueles que estão no governo. Então, nós achamos, e eu acabei de dizer, que nós devemos evitar qualquer espécie de crise institucional. Porque essas coisas que acontecem aqui repercutem nos países da América Latina e em todos os países. Então, eu digo, eu não quero fazer o comentário em relação a isso. E nem chamaria de irresponsável. Eu acho que nós temos aqui, conceitualmente, mostrar que isso não ajuda o país. Eu não tenho a menor notícia disso. Pode ter conversas isoladas, mas não é nada institucional. Nada institucional e não há razão para esse tipo de conversa. O que nós queremos é manter a chapa tal como foi eleita durante todo o mandato. O senhor está falando que não teve realmente problemas maiores, sabotagem em relação a emendas, a cargos. Mas eu lhe pergunto, o senhor ficou incomodado, está tendo dificuldade para exercer articulação política? E qual foi a fala da presidente Dilma Rousseff para o senhor em relação a isso? É tanto, tem uma coisa muito clara que é essa questão da desoneração. Já poderia ter sido votado e lá atrás, há dois meses, há um mês, e isso está se arrastando. É um problema concreto. Então, eu queria uma avaliação do senhor em relação a isso e dessa sua conversa com a presidente Dilma Rousseff. Em primeiro lugar, a presidente me chamou para fazer comentários até sobre o resultado da viagem nos Estados Unidos, que foi de muito êxito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós discutimos um pouco sobre exatamente a reoneração, a desoneração. Em terceiro lugar, é claro que eu, no papel que eu exerço atualmente, insisti que nós logo deveríamos resolver essa questão das funções e das emendas parlamentares. Mas relatei também aquilo que acabei de relatar aqui, que, sem embargo, de uma ou outra dificuldade, as coisas estão caminhando e vão ser implementadas muito proximamente. Então, eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso, camarote. Eu acho que nós estamos agindo adequadamente, a base está dando apoio, a presidente, claro, me apoia. Até eu verifiquei, com certa surpresa, que logo depois que saí de lá, noticiou-se que a presidente me deu mais poderes. Eu não sei de que mais poderes eu preciso para exercitar a tarefa de vice-presidente da República e de coordenador político do governo. Eu acho que é isso. Oi, tudo bem? É Carolina, da agência Reuters, aqui. O senhor falou das conquistas que o governo obteve no Congresso, mas teve uma recente agora que diz respeito ao reajuste dos servidores do judiciário. Como é que isso foi encarado? Tem previsão de veto, inclusive porque tem um impacto nas contas. E a segunda coisa, desenha-se um movimento ali na Câmara para votar um projeto que muda a correção do FGTS. Isso pode ter impacto também, ainda não foi votado, mas ameaça essa votação. Como é que isso está tendo tratado e como é que isso está sendo articulado? Obrigada. Olha, eu acho que indo tocando ao justo do judiciário, acho que você tem razão, a senhora tem razão, cria um problema para o executivo. Os valores são acentuados, mas as conversas continuam. Ou seja, até o instante em que se complete todo o processo legislativo, ou seja, que se chegue à ideia de sanção do veto, ainda há diálogo com o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário compreende essa situação e, certamente, nós esperamos, pelo menos, que ao longo desse período, as conversações da área econômica com o judiciário deem um resultado produtivo para os servidores do judiciário. Ninguém está contestando o quanto eles mereçam a título de remuneração, mas também deu um bom resultado para o executivo. E no tocante ao fundo de garantia por tempo de serviço, haverá muita conversa nesses próximos dias para revelar que isto significaria um rombo muito grande nas contas públicas e comprometeria um dos programas mais exitosos do Governo Federal, que é o Minha Casa Minha Vida. Eu tenho a impressão que os argumentos serão levados a todas as lideranças, ao Presidente da Câmara, ao Presidente do Senado, serão avaliados e, naturalmente, serão compreendidos. Mais uma vez, eu quero dizer, executivo e legislativo e judiciário trabalham juntos. Não há divergência entre eles. Muitas vezes, falta simplesmente complementar alguns argumentos. No caso do fundo de garantia, estes argumentos virão, mais uma vez, à luz nesses próximos dias. Eu tenho a impressão que vamos encontrar um bom caminho. Está bom? Antes de encerrar esta entrevista, eu queria, publicamente aqui, manifestar, do ponto de vista pessoal e também como integrante do Governo, o nosso reconhecimento à competente atuação do Vice-Presidente Michel Temer à frente da coordenação política do Governo. Uma ação muito firme, conciliadora, como sempre, que, aliás, é o seu perfil, que nos permitiu, num momento difícil que atravessa o país em relação à conjuntura econômica, atravessar esses meses sem nenhuma questão maior que afetasse o dia a dia do país. As medidas foram aprovadas. Cumprimentar também a equipe econômica, porque sabemos que ela teve um papel importante no sentido de saber negociar, saber entender o papel do Legislativo. E, dessa maneira, pudemos chegar ao final dessa fase, ou quase ao final, faltam poucas medidas para serem votadas, mas graças à habilidade e à competência do nosso Vice-Presidente Michel Temer. Parabéns, publicamente, mais uma vez ao Vice-Michel Temer. Também só, presidente, só também fazer um registro, já que falaram que o PT, do PT e de eventuais sabotagens, eu sou testemunha, como líder do governo no Senado e como um senador do PT, do trabalho que o presidente Michel Temer cumpriu aí na aprovação de todas essas medidas fiscais, todas. Nós só temos agora a discussão da desoneração no Senado, que vai tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos e na CCJ. Portanto, toda essa articulação do presidente Michel foi exitosa, sem dúvida nenhuma. Tivemos aí alguns contratempos, mas muito bem administrados pelo governo, que foi a questão do fator previdenciário, que todos vocês acompanharam muito bem, a questão do aumento do Judiciário Federal, que dentro do que o presidente falou aqui, e em função até das medidas que o governo está tomando, tudo isso vai correr para um bom entendimento entre o governo, entre o STF e os sindicatos também. Portanto, eu quero aqui dar o meu testemunho em nome do meu partido pelo trabalho exemplar e republicano, que o presidente Michel Temer cumpriu ao longo desses primeiros meses como coordenador político do governo. O presidente Michel Temer exerce a coordenação política do governo a convite da presidente da República e com o apoio de todos os partidos da base. Não só o apoio, como o reconhecimento e a gratidão pelo esforço com que tem procurado corresponder às expectativas de coordenar uma base ampla, heterogênea, como tem conseguido o nosso vice-presidente Michel Temer. Eu queria também dizer duas palavras aqui, em defesa do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado. O presidente Eduardo Cunha tem afastado, em todas as suas manifestações públicas e entrevistas, qualquer ilação ou hipótese relacionada com o afastamento ou com o impedimento da presidente da República. Como presidente da Câmara, em todas as suas manifestações, o presidente Eduardo Cunha tem condenado esse tipo de cogitação. Quanto ao presidente do Senado, o conheço há exatamente 40 anos e nunca vi em nenhum momento da sua trajetória política, o presidente Renan Calheiros, afastado ou distanciado dos compromissos com a democracia, dos compromissos com a ordem constitucional e creio que qualquer ilação relacionada com a participação ou do presidente da Câmara ou do presidente do Senado, com cogitação de impedimento da presidência da República, não guarda nenhum tipo de correspondência nem com a biografia e nem com as manifestações que eles têm realizado sobre esse assunto. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, entrevista coletiva concedida pelo vice-presidente da República, Michel Temer, com a participação dos ministros das cidades, Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo e do líder do governo no Senado, Delcídio Amaral. A entrevista foi concedida após reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. Michel Temer comentou a pauta de votações no Senado como a proposta que reduz o benefício fiscal de desoneração da folha de pagamento de 56 segmentos da economia e que faz parte do pacote do ajuste fiscal. Ele disse que foi avaliada a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos, considerada bastante proveitosa, o que deve acontecer também na viagem da presidenta esta semana à Rússia. Falou também sobre as votações da Câmara na semana passada, como a aprovação da redução da maioridade penal para crimes hediondos. O vice-presidente Michel Temer afirmou que durante a reunião de coordenação política, eles fizeram uma análise da atual conjuntura política. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.